E aí pessoal, tudo bom? Edu Poupen aqui no canal 3D2, hoje pra mais um vídeo de regras. Não deixa de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo que é bem importante pra nós. Galera, Seven Wonders Arquitetos da Galápia, dos jogos recém-lançados do Brasil. Ele é um jogo aí onde, do nosso avaliação, do nosso clássico Seven Wonders, já tem o Seven Wonders Duro, tem o Seven Wonders Normal e agora o Arquitetos. É um jogo mais simples, eu acho, do Seven Wonders, obviamente, mas muito divertido. Nesse aqui cada um tem a sua maravilha, que é ali, ele vem numa produção muito legal, cada maravilha fica dentro de uma banejinha, tu pega ali, pega teu deck, separa, e aí o objetivo é tu tentar montar tua maravilha e fazer pontos com as outras cartas também. O jogo vai acabar quando um de nós construir a maravilha e aí a gente faz a pontuação. E no teu turno é muito simples, as pessoas vão ver nas regras. Tu compra uma carta e depois faz as ações possíveis. E a carta, tu tem três opções de compra ali, de uma delas, e aí tu vai poder fazer as ações da carta, que é ou construir a maravilha, ou é uma carta de cultura, e aí tu pode pegar o gato pra ti, talvez. Lá tá as cartas que te dão tecnologia, que te dão os tokens de vantagem, ou a carta militar, que depois pode acontecer um conflito no final do jogo e tu vai ganhar pontos militares. E aí um jogo muito simples, rápido, fluido, que joga até sete jogadores, com uma baita produção, que vocês vão conhecer as regras agora comigo. Vamos lá ver como é que se joga o Seven Wonders Arquitetos. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, pessoal. Então vamos por aqui pra série do Seven Wonders Arquitetos. Pra preparação do jogo, cada jogador pega uma dessas bandejas que tem aqui o deck, e a maravilha, no caso, essa aqui é o nosso farol de Alexandria. O jogador embaralha o seu deck, deixa a sua esquerda, com as cartas viradas pra cima, e monta a sua maravilha. Na farna, lá, obviamente, um lado em construção, e o outro lado está construído. Cada jogador faz isso com a sua maravilha. Vai pegar também o deck principal, vai embaralhar e deixar no centro da mesa, deixando um espaço por descartes. Tu vai pegar também aqui as fichas de progresso, que são essas fichas aqui, vai embaralhar, vai fazer uma pilha e deixar três abertas na mesa também. Tu vai pegar as fichas de conflito e paz, que são essas aqui que tem frente e verso, de acordo com a quantidade de jogadores. Em três jogadores são três, dois jogadores também, quatro jogadores são quatro, cinco jogadores são cinco, e seis e sete jogadores são seis dessas fichas. Também vai deixar aqui os marcadores de vitória de conflito, né, pontos de vitória de conflito, e também tu vai deixar aqui o gato, né, o marcador de gato separado. No seu turno, o jogador escolhe uma entre três cartas possíveis e faz as ações possíveis que ele tiver pra fazer. Onde é que tu pode comprar a carta? No teu baralho que tá à tua esquerda, no baralho que está à sua direita, ou fechado aqui do baralho central. Comprou a carta? Coloca ela perto da sua área de jogo aqui. Cada carta vai fazer uma ação diferente. Por exemplo, as cartas cinzas, que são de recursos, elas servem pra construir as maravilhas. As maravilhas devem ser construídas de baixo pra cima. Por exemplo, essa aqui tem que construir primeiro essa parte, ela exige dois recursos diferentes. Se tu tem dois recursos diferentes, obrigatoriamente tu tem que fazer o quê? Tu tem que descartar eles e construir. Um detalhe, o nível da maravilha só tá liberado se tu construir o de baixo. Nesse caso, tu tem que construir as duas bases pra poder construir as pernas da maravilha. Tu não pode construir ela antes da base de baixo. As cartas amarelas, elas servem como coringa, pessoal. São moedas de ouro que valem como coringa. Então, nesse caso, o jogador aqui teria dois recursos, poderia considerar dois diferentes, ele descartaria isso daqui e já construía, porque a base aqui da sua maravilha, que são os jardins da Babilônia. Quando constrói, imediatamente tu aplica os efeitos. Nesse caso aqui é só pontos de vitória, mas existem alguns lugares que tu vai ter efeito das cartas. Esses efeitos estão no manual, no verso, não vou explicar todos aqui, mas são bem intuitivos. Tu pode olhar ali no verso do manual, depois eu mostro no final do vídeo. As cartas azuis lhe dão pontos de vitória no final do jogo e sempre ficam na tua frente. Alguma delas tem esse símbolo do gato. O que acontece? Quando tiver símbolo, tu vai pegar a ficha de gato e vai botar na sua frente. Qual é a vantagem da ficha de gato? No início do teu turno, antes de comprar a tua carta, tu pode olhar a carta do topo do baralho aqui e ver o que tem antes de fazer a tua compra. As cartas verdes lhe dão símbolos científicos que lhe permitem comprar tokens de movimentos. Se tiver dois símbolos iguais ou três diferentes, tu pode fazer o quê? Tu descarta as cartas e compra um dos três abertos ou fechados. Se tu comprou um aberto, imediatamente repõe por um que está fechado. No momento que tu compra, tu aplica o efeito desse token, ou a menos que seja o segundo que dê pontos de vitória no final do jogo. E toda vez no teu turno, tu pode usar o efeito de uma vez, o efeito de cada token, a ordem que tu quiser, mas uma vez por turno, cada um apenas. O último tipo de cartas são as cartas vermelhas. Elas adicionam o quê? Escudos à sua área de jogo. Cada escudo é um ponto de militar. Algumas cartas vermelhas têm esses chifrezinhos aqui. O que esses chifres fazem? Para cada chifrezinho, tu vai virar uma dessas fichinhas aqui de paz. Se no teu turno, tu virar a última delas, ou seja, todas ficarem perdendo um momento de guerra, acontece uma guerra. Faça um barulho de corneta e vai acontecer o conflito entre os jogadores no final do teu turno. Como é esse conflito? O conflito é simples. Tu vai comparar a tua força militar com os jogadores da tua direita e esquerda. No caso, a direita desse jogador seria esse jogador e a esquerda desse jogador seria esse jogador. Em caso de parte, nada acontece. Ou, então, se tu vencer ele ou tirar a maioria, tu pega para cada vitória, tu pega uma ficha militar que vai te dar pontos no final do jogo. Ou seja, tu pode ganhar zero, uma ou duas fichas militares nesse turno. Por fim, todos os jogadores descartam todas as suas cartas que têm as cornetas. Todos, não apenas aquele que disparou conflito. Todo mundo tem que descartar todas as suas fichas de escudo que tiverem as cornetas. As outras ficam aqui normalmente. Essa é a única variação que tem na regra para dois jogadores. O que acontece com dois jogadores? Aquele que vence pega uma ficha de pontos de vitória militar. Mas, se ele tiver o dobro de escudos, pelo menos, ou seja, se ele tiver quatro e o outro jogador tiver dois, ele pega duas fichas. Essa é a única mudança que tem para a regra em dois jogadores. E o jogo vai terminar quando um jogador terminar de construir a maravilha. Ou seja, aquele jogador que conseguiu construir a sua maravilha, terminou ela, virou aqui o último estágio dela, ele termina a sua rodada e nós vamos para a pontuação final do jogo. Como é que é a pontuação final do jogo? Pontuação final do jogo. Cada estágio da maravilha que estiver sendo construído tem pontuação, marca essa pontuação e soma. O marcador de gato, quem tiver com ele, ganha dois pontos de vitória que está aqui no marcador de gato. As cartas azuis também dão pontos de vitória. As fichas de vitória militar também somam seus pontos de vitória. E também, se as fichas de progresso tiverem um ponto de vitória, tu soma. Soma tudo. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, aquele que tinha mais estágios construídos na maravilha é o vencedor. E se ainda tiver empate, bom, aí os jogadores ficam empatados. Então tá aí, pessoal. Essas são as regras do Seven Wonders Architects. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu! E aí Obrigado.